Boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos à Casa do Pai. Vamos dar sequência hoje às nossas palestras, falando hoje sobre os orixás. Mas antes queremos dar nossas boas-vindas a nossos irmãos que estão aqui fora da matéria, todos eles querendo também saber desse conhecimento espiritual, dizendo a todos eles que tudo na vida é passageiro, mesmo uma contrariedade, um sofrimento, uma dor, ela passa. Não há nada que permaneça nesse mundo que nos tira a nossa paz, tira o nosso sossego. Então todos eles que estão passando agora por alguma contrariedade, algum sofrimento, não se esqueçam, é passageiro. E o mundo espiritual, aqueles que cuidam de todos nós, não nos esquecem em momento algum. Por mais que às vezes você ache que está demorando, no momento certo haverá sempre aquela ajuda que você precisa. Então sejam bem-vindos a todos vocês. Antes de falar sobre o nosso orixá de hoje, que eu escolhi um dos orixás que é mais cultuado no mundo todo, não só na África, mas como também no Brasil, que é o Ogum. O Ogum sempre é aquele que é, até nas danças, quando ele é chamado a vir fazer a sua dança, é ele e o orixá, Exu, que são os principais que chegam e que se manifestam primeiro. E são aqueles que estão mais próximos das pessoas também, são o Exu, o orixá Exu e o orixá Ogum. Muito bem, mas antes disso, eu quero dar uma repassadinha nos orixás, na fala, para guardar o que é o orixá. O orixá, então, orixá significa guia, mestre, condutor, o Deus, no sentido de caminho, porque a palavra Deus, gente, significa caminho. Então, o orixá, ele é um Deus nesse sentido, como Jesus foi um Deus também, é um Deus, no sentido de abrir caminho para o ser humano. A palavra Deus significa isso, caminho para nós. Está certo? Então, nesse sentido, são deuses africanos que surgiram primeiro. Naquele lado da terra, começaram a ser cultuados e a manifestação deles foi mais forte. Como surgiram os orixás lá no continente africano? Surgiu primeiro naquele grande guerreiro da tribo, de uma nação, que se projetava realmente como era um protetor da tribo, aquele chefe guerreiro. Então, quando ele morria, eles transformavam esse guerreiro num orixá. Mas isso foi um primeiro momento para trazer a ideia do mundo espiritual para as pessoas na terra do que era o orixá. Aquilo ali foi um símbolo. Até que as tribos descobriram que, na verdade, não era o guerreiro que morreu, mas era uma força muito maior que estava de lá, e estava, inclusive, com o guerreiro. Então, no começo foi isso. Tanto é que as tribos e reinos, pequenos reinos africanos, que foram trazidos para o Brasil como escravos, principalmente na região de Angola, Moçambique, depois de Dalmé, mais em cima, e outras tribos que ficam mais no alto do mapa, porque cada parte do mapa está ligada a uma parte do Brasil. Porque o Brasil, anteriormente, vocês sabem, era ligado à África. Aí, com os acidentes que houveram, ele se separou. Então, o dente que tem aqui encaixa o Brasil direitinho aqui. Isso aqui tem outro dente, aqui também tem um jeito de encaixar o mapa. Então, na verdade, era, há alguns milhares de anos, era um único continente. Quando se separou, então, cada parte dessa. Por exemplo, o Rio de Janeiro está ligado mais à parte norte da África, mais em cima. Então, quando os navios vinham, eles vinham direto para o Rio. A parte mais embaixo, que era Congo, Angola, Moçambique, está ligado mais à Bahia, que está mais embaixo do mapa. Então, os navios vinham para ali. Então, cada nação africana dessa, ela veio para uma região do Brasil. Então, essas regiões que vieram mais do norte da África, não conheciam alguns orixás. Só conhecia dois ou três. A parte de baixo, já conhecia outros orixás, que não aqueles do norte. Com isso, a Bahia e o Rio de Janeiro, onde chegaram os escravos, principalmente, ficaram falando línguas diferentes e de orixás diferentes. E o entendimento, você vê um... Você vê algum, por exemplo, da Bahia, vê algum no Rio de Janeiro, é diferente o entendimento, o tratamento que se dá. E o sincretismo religioso também. Um é Santo Antônio, o outro é São Jorge. É bem diferente. Então, a gente, quando vê os orixás, se for seguir o que tem escrito do Rio de Janeiro, o livro sobre orixás, você não vai chegar a lugar nenhum. O conhecimento que eu trago, eu trago do que é orixá lá do mundo espiritual. Alguém poderia perguntar assim, mas quer dizer que na África existia esses deuses, mas por que não existia? A Índia não conhecia isso. Por que o Egito não conhecia isso? Ninguém nunca me perguntou isso, mas é uma boa pergunta, né? Por quê? Porque a Terra não é um mundo espiritual só. Ela é todo dividido também em nações lá, em tipos de pessoas. Então, por exemplo, todo mundo espiritual ligado à África não é ligado à Índia, por exemplo, que fica muito longe da África. Então, cada povo desse desenvolveu uma maneira do contato espiritual. Por isso que o orixá africano, se for perguntar lá na Índia, eles vão ter um deus parecido lá, mas não guarda nada com o orixá aqui embaixo da África. Está entendendo? Então, chega, por exemplo, os hebreus. os hebreus, daquelas tribos antigas que vieram, que vieram de outro planeta, inclusive, eu não conhecia o orixá. A Bíblia não fala em orixá, né? Não tem citação. Mas por quê? Se eles são tão antigos, são civilizações na África, antiquíssimas, por que não falam na Bíblia? Por que não havia? São outro povo e não havia contato com a África. A parte da Bíblia que houve mais contato é com o Oriente Médio, aquela parte de ir com a parte da Europa, que veio Roma, que aí começou, pelas conquistas, ter contato com a parte bíblica que gerou no Oriente Médio, Israel, Jordânia, Líbano, parte da Arábia, aquele mundo ali da Mesopotâmia que a Bíblia está todo naquele pedaço só. A Bíblia não fala da Índia, por exemplo, não fala da África. Então, assim, porque eram povos que tinham sua ligação com o mundo espiritual deles, a maneira deles. E assim era a parte da África com os orixás. Então, os orixás, eles estão ligados aos elementos aqui da matéria direto. que são os quatro elementos, a terra, o ar, a água e o fogo, que estão dentro do nosso corpo. Qualquer um deles que faltar, você morre, seu corpo morre. E você tem que voltar de onde você veio. Então... Qualquer um orixás faltar? Hã? Qualquer um orixás faltar? Não, não é orixás, é os elementos, os quatro elementos. Isso aqui. Isso aqui não é os orixás, pertencem a um elemento desse. Por exemplo, Ogum, que nós estamos falando hoje, ele é essencialmente um orixá do fogo. E por ser do fogo, ele também precisa de uma parte da terra, porque ele é ligado também aos metais, porque toda pessoa de Ogum é ligada, gosta de espada, de faca, essa coisa, né? Então, ele tem uma ligação com a terra, mas principalmente é o fogo. É o fogo que transforma o ferro em aço, né? Ele precisa do fogo para toda a transformação. Então, o orixá tem essa coisa assim, do elemento que ajuda a transformação. Está certo? Não sei se eu desliguei esse celular aqui, senão daqui a pouco vai ligar aqui. Quem não desligou o celular, por favor, desligue. Então, por que 12 orixás? Orixás, na verdade, existem muitos. Se for catalogar mesmo, existem aí dezenas e dezenas de orixás. Está certo? Mas, os 12 principais que fazem essa ligação com a gente são esses que nós vamos falar. E hoje também, nos próprios terreiros de candomblé e de umbanda dos que acompanham essa tradição, eles cultuam 12. Às vezes, você vai achar um nome trocado ou tal, mas eu, o meu conhecimento que me passaram direto do mundo espiritual, eles me passaram 12 com essas características. Muito bem. Então, o orixá, ele está ligado ao nosso corpo através de órgãos do nosso corpo. Aí, fala assim, o que tem a ver o orixá com o órgão do corpo? É um outro conhecimento que precisa ter ele. Cada órgão do nosso corpo, ele tem uma energia diferente, tem uma frequência diferente, uma vibração. vibração. A vibração do rim que trabalha com água é diferente do fígado que trabalha com sangue, que é o comandante do sangue e o fígado, que diz assim, vai para tal lugar, você vai para lá, vai para o cérebro e tal quantidade, o sangue, essa parte, vai para lá, vai alimentar as pernas, os músculos. É o fígado que faz isso. Então, a energia do fígado e a energia do rim são diferentes. Por isso que um orixá comanda o rim, por sinal é nanã, e algum comanda o fígado. Vocês observarem que toda pessoa que o fígado funciona aceleradamente, ele é um cara assim, meio enérgico, meio cheio de coisa, tanto é que o cara tem gente que fala que o cara é muito fígado, porque o fígado é de muita energia. Então, o Ogum, que é o nosso orixá de hoje, ele comanda exatamente o fígado, o sangue. Por quê? Por que o sangue? Porque o sangue é o fígado, na verdade, não é o coração. O coração é uma bomba só que joga o sangue. Quem comanda, diz, a distribuição do sangue é o fígado. Está certo? Então, ele tem o sangue, tem o fígado e uma parte do sistema muscular, porque o Ogum é muita força, é o guerreiro, é aquele cara que vai na frente, abre o caminho para os outros passarem, ele tira o que estiver na frente, é uma guerra, ele gosta de luta, ele gosta de ir para a luta para testar o poder dele. Então, por isso que ele também é ligado aos metais, aos metais. Todo tipo de metal é de Ogum. Por isso, todo assentamento de Ogum tem lá espada ou tem uma... tem punhais, tem coisa e tal. Então, ele é ligado ao... Todo orixá é ligado aos elementos, os quatro elementos. Algum... Tem alguns que é ligado a mais de um elemento por afinidade mesmo, né? E o elemento significa energia, gente. pensa tudo em energia, pensa no orixá, que tudo que ele faz é em termos de energia, toda ligação no corpo é em termos de energia. Então, como eu estava falando, para vocês entenderem o orixá, vocês têm que entender que o nosso corpo é todo montado com núcleos de energia com frequência e vibração diferente. Coração é uma coisa, o fígado é outra, o fígado é outra, o estômago também é outro tipo de energia, com outro tipo de frequência, outro tipo de vibração, então já é um outro orixá. A cabeça, a parte aqui do cérebro toda é um outro tipo de energia. Os braços que comandam o sistema muscular todo é um outro tipo de energia. Ué, mas então o que nós somos? Nós somos o somatório de todas essas energias e os órgãos do corpo. É como, quando me mostraram isso, é como se fosse, o orixá é como se fosse um botão, né, que você tem na tela do seu computador, que você aperta ali, é um tipo de energia. Esse botão está em cima do fígado, em cima do rim, em cima do estômago, em cima do coração. E esse botão é um, dispara um tipo de energia diferente que liga o orixá. Aí que você vem falar, então, se tem um orixá de cabeça, o que é isso? É aquela parte do teu corpo que é dominante durante um tempo ou essa vida inteira, depende de você. Por que depende de você? Porque se você fizer mudanças muito sérias em você, você vai derrubar o seu orixá e vai subir outro, porque outro órgão no teu corpo vai ter mais predominância do que aquele anterior. Compreenderam isso? Isso tem a ver com o orixá de cabeça que sobe ou desce. Então, o orixá não é permanente. Por que nós não somos permanentes? Está entendendo que você que coloca o orixá na cabeça e você que tira? Você nunca ouviu falar nisso, né? Se você for uma pessoa hoje e fizer uma grande transformação na sua vida, você transformar mesmo comportamento, caráter, maneira de pensar, tudo, vai sair o orixá, vai descer aquele orixá e vai subir outro orixá. Zé, isso independe de religião, né? Não, não depende de nada. Independe só de você, né? Não, eu digo assim, uma pessoa, por exemplo, qualquer pessoa, né? Claro. Inclusive, os evangélicos, não, todos eles têm, né? Isso é como se fosse o ar que você respira, né? O tipo de palavra que você usa, independente da religião que for, se você é um cara que gosta de falar palavrão, por exemplo, isso é um tipo de energia que vai fazer parte de você e que vai responder também a um tipo de orixá. Está entendendo? Por isso que tem orixá muito ligado às partes sexuais, à parte do sangue, à parte, assim, do mundão aqui. Estão falando de quem? Do Exu, né? Que é esse orixá mais aqui no chão. É orixá que eu estou em você, estou em tudo, estou na parte sexual, estou em tudo. Esse orixá que movimenta tudo até você canalizar essa energia que sobe, você começa a derrubar o Exu e subir um outro orixá na sua cabeça. Não, o negócio não é só essa bagunça aqui da matéria, não, essa coisa pesada, não. O negócio, existe alguma coisa muito maior, existe um amor a ser cultuado, a ser desenvolvido, aí você vai derrubar o Exu e vai subir o orixá para você. Vai subir um Ayemanjá, vai subir um justiceiro tipo Xangô, né? Vai subir um grande do entendimento assim, 360 graus que é uma Oxumaré, por exemplo. Vai subir um carinho, aquela bondade com todo mundo que já estamos falando de uma Oxum, né? Muito bem. Temos que entender o que é o orixá para poder entender o que é o Ogum, depois que eu vou falar, tá? Então o orixá está ligado em vários pontos do corpo com aquela energia. Ah, então não temos energia só no corpo? Não. A nossa frequência que cria o nosso campo energético, gente, que a gente comunica com os espíritos, com outras pessoas, é um somatório de cada frequência, de cada energia do seu corpo. Por isso que isso se chama o equilíbrio, é a energia. Você não tem doença, quando você equilibra tudo isso, fígado, rin, tal, né? Coração, pulmão, tudo. Você equilibra tudo isso, então você tem um padrão de energia que os espíritos cheguem em você e compreendem isso, quem é você, por esse padrão. Tem gente que funciona, por exemplo, o fígado demais, né? Então é uma pessoa agitada, violenta, o resto não funciona, tem que ser uma orquestra harmonizada. Em seguida, eu vou falar disso aqui, e estou dando uma introdução para depois vocês compreenderem quando eu chegar no tópico. Muito bem. O orixá de cabeça vai ser então que domina em você aquele tipo de energia. Bom, eu sou um cara assim, gosto de falar as coisas, é isso, acabou, eu sou destemido, eu sou corajoso, tal, isso é muito fígado. Se for para lutar, eu luto, é para lutar, então vamos para a luta, sabe essa coisa? Então você é muito fígado, a energia do fígado, tá? E do sangue circulando assim com força mesmo, abastecendo tudo para você preparar para a luta, é um tipo de orixá ligado de orixá ligado ao fogo e terra, que é o GUM. Exu é muito parecido com isso, só que o Exu tem algumas outras características que o GUM não tem. Exu, por exemplo, a diferença de Exu com o GUM, uma das diferenças, tipo assim, eu não gosto de você, por exemplo, eu não discuto cara a cara com você, o Exu pode discutir por trás, ele chega por trás de você sem você saber e te dá rasteira e joga no chão. O GUM não, é cara a cara, é isso, isso e isso, tá certo? É uma das diferenças de Exu e O GUM. O GUM é o guerreiro leal, que luta com você, mas vendo que você também é uma pessoa, tem um valor seu, eu luto com você porque nós temos uma coisa para acertar aqui. Mas eu não sou desonesto com você nunca. Eu até posso te admirar pela sua coragem de lutar comigo. Tá entendendo? Uma coisa de cavaleiro, de aqueles caras que tinham na antiguidade, que esses cavaleiros das cruzadas, eles tinham uma honestidade em cima de todos. Até com o inimigo eles eram honestos com o inimigo, eles eram justos. Isso é o algum. Exu não, não brinca, é mais embaixo. Muito bem, vamos lá. Então o GUM, como ele tem seus elementos também que ele é ligado, ele é ligado ao fogo, com o primeiro elemento, mas é ligado à terra também. Mas o principal é o fogo. Por que o GUM é o fogo? Porque tudo que nós, as pessoas dinâmicas aqui, corajosas, que gostam de ir para a batalha mesmo, não é aquela pessoa, deixa para depois a gente conversa aí, com calma aí, não é aquela pessoa que enfrenta os problemas e resolve? Isso é fogo. O fogo é que dá o movimento mais rápido, o movimento para fazer as coisas, para agir. Então, é aquela pessoa assim que jamais vai fugir de uma luta justa. Jamais vai deixar de defender o mais fraco porque ele é mais forte. Ele sabe disso. Então se tem o mais fraco aqui, o GUM, tem esse cara, do, não, eu estou com ele, acabou, estou na frente. Então o GUM tem essa coisa assim do confronto, do cara a cara, se for necessário. Mas também não entra em qualquer luta, em qualquer bobagem, não. Ele é aquela pessoa altiva, isso compensa lutar por isso, compensa, então eu luto. Mas tem algumas pessoas que não lutam por nada. Ele acha que luta, não, deixa, é para lutar, eu não quero. esse é o GUM. Então, primeiro os elementos. A terra, ele tem envolvimento com a terra como segundo elemento porque ele gosta de, toda pessoa de GUM gosta de coisas de ferro, de metal, máquinas de metal, por exemplo, carro, por exemplo, muita pessoa de GUM gosta de carro, por exemplo. Tudo que é mineral, ele gosta, ele está envolvido com ele. essa frequência e vibração que é de GUM. Então, por exemplo, por isso que difícil uma pessoa que é ligada a GUM que não coleciona alguma coisa de metal. É faca, canivete, facão, espada, essas coisas assim. Tem alguém aqui que gosta disso? Você gosta, né? Então, as cores de Ogum. Como todo orixá, ele tem um orixá muito próximo dele, quase como irmão, né? Eles são muito parecidos. Então, o orixá é muito parecido com o Ogum e o orixá eixu. Eixu, tudo nele é o que? Preto ou vermelho? O Ogum é o azul escuro tendendo para preto ou cinza, chumbo ou vermelho. que vai dar uma aparência muito grande com o eixu. Tanto é que sempre que Ogum tem, ele tem um grupo de eixu, eixu, entidade mesmo que trabalha com ele aqui embaixo, né? Ligado ao orixá. Tá certo? Muito bem, nós temos as comidas que nós gostamos e que tem a comida do orixá, né? As principais comidas dele, geralmente, aquelas que contêm muito mineral, né? O inhame assado ou cozido com mel, o cará assado ou cozido com mel e o feijão preto cozido com batatinha, batata inglesa, né? Mas, assim, existem outras comidas. Eu peguei algumas, né? Não são só essas, né? Todos que eu vou dar aqui, gente, eu vou dar algumas, porque tem outras comidas também de preferência, como nós gostamos de muita coisa, né? Se vocês olharem aqui esses alimentos, todos são alimentos ricos em minerais, que tem a ver terra e tudo se dão na terra, né? Feijão, o cará, tudo dão na terra, tem mineral em grande quantidade, tem a ver, então, com o elemento terra que ele é ligado. As coisas têm que ligar, gente, senão fica quebrado, né? O feijão preto é um dos alimentos que contém maior quantidade de minerais, né? principalmente o ferro, né? O preto. Alguém pensa assim, ah, o feijão roxo, então, não tem medo. Não, não tem. Por que será? Porque as cores são energia viajando numa velocidade diferente que dá a luz. Então, a luz, o feijão preto vai ter uma quantidade de energia e luz diferente do feijão roxo. então, não é igual o feijão de uma cor e o feijão de outra. Se fosse assim, uma manga vermelha seria igual da cor de um limão verde, né? Não é as... Toda cor, gente, é luz viajando no espaço numa velocidade X que vai dar uma cor. Tá certo? Tanto é que se você botar numa roda todas as cores que existem e rodar em alta velocidade ali, vai ficar branco, não vai? Porque branco não é em si uma cor, mas é o somatório de todas as cores juntas. Uma velocidade tal que tudo fica claro. É muita luz, né? Tudo fica claro. Muito bem. Alguém fala assim, ah, mas eu vi falar que não sei o que lá, um bicho assado é comida de algum. Aí vocês vão ter cuidado com essa coisa assim de orientação sobre o orixá vinda do Rio de Janeiro que recebeu aqueles reinos, aquelas tribos de uma parte da África, da Bahia que recebeu os negros que traziam essa cultura para cá, essas informações de outra parte da África e eles às vezes não conversavam, é muito longe, eles nunca se conheciam. Era apenas da raça negra. Tá certo? Aí vocês vão ver essa coisa, ah, Exu tem um nome lá, tem outro aqui, uma comida diferente. fala. Isso aí que você está falando tem a ver com, por exemplo, tem gente que fala assim, ah, esse ano de pai e o orixá vão reger o ano, né? É. Aí tipo assim, só que tem pais de santos que vivem, que são muitos, tem outros, que vivem que são outros. porque eles seguem conhecimentos diferentes, informações diferentes trazidas por tribos africanas diferentes, em épocas diferentes, né? E aí você vê a religiosidade africana ali do Rio de Janeiro e da Bahia é muito diferente. A Bahia ainda usa muitas vezes até os nomes anteriores, em Orubá, por exemplo, né? Ele cultua muito as nações Jeje, Nago, né? E Keto. Então, e o Rio é uma coisa assim, mais assim, no meu entendimento é uma coisa mais catolizada, sabe? Você acha que tem sentido isso, assim, essa religião entre um e de outro tem validade? Na verdade, isso é linguagem, é como as religiões, né? São linguagens do ser humano aqui. Mas lá fora é uma coisa só, né? Os orixás, ele tem todo um conhecimento deles, né? Mas aí as pessoas aqui, cada um puxa uma linha. Tem alguém que um antigo aqui, né? Um antigo que era dessa religião lá da África e passou por um neto, um bisneto que chegou aqui. Aí o bisneto fala assim, não, vamos botar mais isso também, deve ser interessante. Aí vai mudando, né? Vai criando coisas que às vezes não estava lá na origem, né? Então, por isso, às vezes, é bom você largar tudo aqui e acessar direto lá, né? Porque muitas coisas que eu estou falando aqui vai ter pai de santo que é antigo. É nada disso, que ela está inventando. Tudo bem. Não estamos aqui para discutir mais. É isso que eu ia perguntar. A experiência com a divindade valida no estudo e no ensinamento? A experiência... É, porque às vezes muitas coisas ao longo da prática, na vida espiritual, são mais fortes do que, por exemplo, consultar uma fonte sagrada. Assim, não mais fortes, mas dentro da gente dão mais... É, na verdade, o ideal é que as pessoas tivessem abertura bastante para ter o contato direto com as entidades, com os orixás. Esse aqui era o melhor. Não ter o intermediário, porque o intermediário pode não ter o contato, ele pode pesquisar em mil coisas, né? Vai ser assim, então. Eu quero que seja assim. Escreva, escreve aquilo, escreve livros. Ó, isso aqui vai ser nossa Bíblia, né? Vamos seguir isso aqui. Pode ser isso, né? Então, fica um conhecimento meio assim, truncado. Mas o mundo espiritual, ele entende isso e fala assim, bom, se o ser humano não é capaz de pegar o conhecimento, tudo bem, deixa eles entenderem até o momento do jeito que for. Depois a gente dá um jeito de consertar isso lá daqui de 100 anos, 200, né? Passar o conhecimento verdadeiro. Então, mesmo assim, eles, mesmo de uma forma que não é verdadeira, eles atendem a gente, porque sabem que nós estamos num processo de abertura do conhecimento e tal. Tem uma coisa também que vocês não viram dentro do do conhecimento que tem aqui sobre os orixás, é isso aqui, Luiz. Que os orixás, eles falam alguma coisa disso, mas não explicam por quê. Por que que existe um orixá menino, um orixá moço, um orixá velho, né? Oxalá Guiã, Oxalá, Oxalufã. Eles não explicam por quê. Está aqui a explicação. porque os orixás, de acordo com cada pessoa que ele está sentado, a explicação está aqui nesse quadro também, para vocês. Nós estamos nesta classificação aqui, está certo? Desde as dificuldades aqui, já ligada à matéria, mesmo você é espírito, você ainda pensa a mesma coisa, deseja a mesma coisa, eu quero comer meu churrasco, eu quero ter meus meus relacionamentos sexuais, eu sou espírito, mas eu quero isso. Até um certo momento você vai saindo daqui e subindo. Então isso aqui no mundo dos orixás, nós estamos assim, o orixá ou força original, está certo? Ou força original, quer dizer, o começo. Seria o orixá menino. O orixá menino não é o mesmo que o orixá velho. Eu fui jogar buzo aqui para uma pessoa da casa, ele tem o orixá menino, o orixá criança. É o início da sabedoria, entendeu? É o princípio. Já o orixá velho não é sabedoria, está entendendo a diferença? A energia ou força original, energia ou força intermediária, quer dizer, quando você está lá no meio aqui já, né? E energia ou força harmonizada, é quando você é o orixá velho. Está certo? Por quê? Porque cada um de nós estamos nessa escala. Tem gente aqui, gente, que está com poucas encarnações aqui. Ele não entende quase nada. O conhecimento dele está todo ainda lá dentro. Não aflorou nada. Ele não tem experiências da vivência para falar das coisas. Ele é uma criança no corpo de adulto. são aquelas pessoas que vocês conhecem, são simplórias, né? São meio bobinhas. São normais, mas são assim, não tem malícia com nada, não tem inteligência, não saca as coisas, né? Eles conversam com elas, são simples, né? São boas de conviver com elas, mas são assim, são exploráveis, né? Facilmente. São enganáveis, né? Pessoas enganam essas pessoas facilmente porque elas são muito novas de vidas aqui e elas não têm a sabedoria de uma pessoa que tem cem vidas já aqui, né? Ou mais. Que você já está calejado de ver aquilo, você já passou por aquilo, você já passou pelos estados de força original, força intermediária, você está aqui nessa força já harmonizada em que você olha e vê e compreende tudo. Está entendendo como é que o orixá também acompanha o ser humano nesse sentido? Então o orixá ou força original, ele vai se manifestar numa pessoa de início de encarnações, né? Uma pessoa mais simples, assim, ele vai aparecer dessa vez. E se for um algum nesta força original, essa pessoa vai ser um orixá, uma pessoa colérica, às vezes, ele entra em fúria à toa. Por quê? Ele não trabalhou ainda esse domínio da força, ele não trabalhou aqui dentro ainda, ele não harmonizou essa coisa da força com o equilíbrio, ele não trabalhou. Ele tem a força, mas não tem o equilíbrio, então ele pode ser uma pessoa agressiva, um algum. Mas você não vai achar o agressivo já aqui na intermediária. Você vai achar já um algum assim, valente, corajoso, mas não agressivo. Está entendendo? quando chega aqui na força já dominada, você pode achar um algum, por exemplo, que tem uma vontade firme, vai ter uma ponderação, tem uma palavra justa aqui para falar, mas não é agressivo, não é violento. Está entendendo? Ele já é uma sabedoria assentada no ser humano. Por isso, tem que ter o cuidado com isso aqui. E outra coisa que complica mais o entendimento é isso aqui. Está vendo isso aqui? que o orixá pode estar em três escalas, no mínimo, né? Isso aqui eu botei três para não complicar demais, mas ele pode estar em mais classificação ainda. Que as pessoas estão aqui, por isso que você não vai achar duas pessoas de algum igual. Você pode achar uma que está aqui, que é uma pessoa violenta, qualquer coisa ele briga aí na rua, não sei o que lá, e pode achar uma aqui que, poxa, não é muito diferente. Essa pessoa aqui jamais vai fazer isso que isso fez. Mas o mesmo orixá, por isso que é a diferença você vê pessoas. Ah, eu sou de algum, outro também sou. Aquela pessoa de paz, tranquilidade, é uma pessoa firme, segura e tal, e a outra aqui já é uma pessoa qualquer coisa, já agride os outros, já ofende. É por isso, gente. Isso aqui tudo é o trabalho aqui nosso, que vai também dizer do orixá. Isso aqui tem a ver, sabe com o quê também? São dois complicatórios quando você fala assim, a pessoa desse orixá, né, de cabeça, ou desse. Olha aqui, o ajuntó. Sabe o que é o ajuntó? Sabe o sig do ascendente? Todo mundo já viu? Você tem um sig, mas é o ascendente. É o orixá que anda junto com o seu de cabeça. É o que está de lado. E esse cara vai dizer muito quem é você, além do orixá de cabeça. é esse que está aqui que interfere, dependendo do que está aqui de segundo plano, vai interferir no orixá de cabeça tremendamente. Eu dou um exemplo aqui no trabalho. Esse trabalho eu fiz por escrito, depois eu vou, quem quiser, vou dar para vocês, que vocês podem ler, meditar, né? Raciocina comigo. Você tem um orixá, por exemplo, aqui intermediário, né? Um Ogum. Se você tem o ajuntó, que é o que vem de lado, um Exu, por exemplo, você vai ser muito mais um cara duro, não aceito, eu, isso não, aquele cara de caráter duro mesmo, difícil lidar. Aqui. Mas se você tira Exu e põe Oxum, essa pessoa vai ser tranquila, sabe? Vai saber conversar, vai ser carinhosa também, vai gostar dos filhos no colo, entendeu? Está entendendo a diferença? Vocês perceberam? Depende muito do quem está junto, a juntói, aquele que está junto. É o ascendente. Tem gente que é de um signo, tranquilo, mas bota um ascendente terrível lá, duro, o cara muda. O cara é de Aquarius, por exemplo, não é aquele cara light, tudo está bom, beleza, e tal. Aí pega, bota o leão, por exemplo, ou bota um, bota um sagitário, por exemplo, que é fogo puro. Aí vai ser um aquário que pega fogo, pega fogo na água. Qualquer coisa, um aquário, isso não aceita, então já briga. Está certo? Por quê? Não por causa do signo de aquário, que é um signo assim, tranquilo, que se harmoniza com todos, mas por causa do ascendente. e às vezes, se a pessoa é uma pessoa de Oxum, tranquila, fácil lidar, então, é você, mas bota de repente um Exu com um Ajuntó, ou bota um Xangô. Então vai ser um Oxum rigoroso. Isso eu não admito na minha vida. Isso não é atitude de Oxum, mas é por causa do Ajuntó. Por isso que é muito séria essa coisa, você tem que julgar da cabeça e ver quem está de lado, no mínimo mais um, ou se não, mais outro. Compreender isso aqui, gente, isso aqui é muito importante, precisa entender lá na frente quem são os filhos, como é que são os filhos de Yagum. Então está aqui, Orixá, a criança, que é a força original. O que é a criança? A criança não tem compromisso com nada, ela não quer nem saber, ela toca a vida, ela toca a vidinha dela. Então o Orixá original é o início, é o início, a criança é o início. Ele não entende muito as coisas, então ele faz do jeito dele. criança tem que botar três bancos para pegar o quesuco em cima da geladeira, ele pega, cai tudo, quebra tudo, é o jeito que ele entendeu o que tinha que fazer. Porque ele não tinha o conhecimento ainda de como atingir seu objetivo lá em cima. O Orixá, moço, ele está no meio, aí quando a pessoa chega ali, 21, 22 anos, começando a entender as coisas, já vou casar. Calma aí, meu filho, vem o Orixá velho, não faz isso não, aguenta aí um tempo, é tempo de preparar ainda, estudar, entendeu? Comprar sua casinha, não, eu quero casar agora porque eu quero alguém do meu lado para me dar uns cafunetes. Calma. Então, O Orixá, moço, ele está aqui no meio do caminho, ele não é criança, ele já sabe muita coisa, mas ainda faz muita bobagem ainda, está certo? Bobbagem no sentido, né, de não esperar o tempo. é aquela fruta que você está doido para comer uma fruta docinha, aquela manga, começou a amolecer, vou comer esse mesmo, não está doce, mas vou comer. O moço é isso, ele vai lá e come a fruta, mas não amadureceu ainda, não esperou. Está certo? Por isso, que tem essa grande diferença, e você vê agora em algumas linhas, não, isso aqui é Oxalá, mas é Oxalá guiã, é Oxalá, Oxalufã, as pessoas não explicam por que isso, é porque está aqui. São tipos de pessoas em que o Orixá domina que vai ser daquele jeito, porque o Orixá, ele não mexe em você, você é que mexe no Orixá, esse é o segredo, está entendendo? Você é que mexe no Orixá e coloca ele em cima ou embaixo. Está certo? Doeu aqui dentro da cabeça? Para a gente compreender isso aí. Então, você, na verdade, que vai dizendo para o Orixá, qual Orixá que vai ficar aqui em cima, com o que você faz da sua vida, da sua transformação. Está certo? Como que uma pessoa já fez uma grande transformação, já está entrando naquela sabedoria da pessoa, com centenas de encarnações, aqui já aprendeu tanta coisa, já tem aquela paz no coração, aquele domínio, como é que ele vai ter um Exu de cabeça? Não vai ter. Ele vai ter de Oxalá para frente, de Iemanjá para frente, porque a própria estrutura de Exu não é para uma pessoa que já está lá na frente, mas sim que está mais atrás. Está certo? muito bem, essa história do Ajuntó aqui é muito importante para vocês, sempre que for julgar, vocês pedem o segundo Orixá, pelo menos, para ter noção de quem está interferindo na sua cabeça. Porque o Ajuntó, aquele primeiro que vem junto, ele pode complicar demais a sua vida ou pode ajudar demais. Ele pode atenuar muito o seu Orixá que é muito rigoroso ou pode complicar mais. Digamos assim, uma pessoa que tem Xangô, por exemplo, que é uma pessoa muito assim, guarda as coisas muito certas, comigo assim, escrito aqui o preto no branco, tudo certinho, não é? É uma pessoa muito assim, justiceira, tudo no certo. aí se ele se ele pegar um Exu ou pegar um Ogum fica muito rigoroso demais. Mas se ele pegar um Iemanjá, pegar um Oxum, pegar um Oxumaré, melhora, amacia mais o Xangô, né? Pelo não ser tão duro, né? Não, comigo aqui é assim, não está escrito isso, então não vale, entendeu? Ele não negocia muito isso. Fala. Quando o senhor jogou muito, deu para mim Oxumaré do lado, Xantó, né? Xantó, Oxalá e Xangô, né? Aí eu já fico com isso assim, né? Pois é, Oxumaré é porque você, assim, é uma pessoa, você espraia demais a sua visão e tem dificuldade de ter objetivo. Você começa um objetivo, depois você muda, né? Não é bem isso. Vou mudar tudo, não é isso que eu queria, né? Porque o Oxumaré dessa visão muito ampla ele precisa de raiz, ele precisa de um orixá de raiz para poder ajudar ele olhar e firmar um pouco. Não fica vulnerável demais e aquela pessoa que vai sair, volta três vezes para trocar de roupa porque aquela não estava boa, né? Ah, nessa bolsa não, 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 hoje não, eu quero outra boa, eu vou chegar, entra no carro, não espera, vou trocar de novo. Aquela pessoa assim que a visão dela, sabe? Roda 360 graus o tempo todo, né? No sapato, ah não, vou botar um chinelo e fica, né? Precisa de um orixá mais firme, né? Mais seguro para estruturar um pouco essa visão holística demais de quem é, por exemplo, de Oxumaré, né? Então, aí ele bateu junto com o Xangô, né? E Oxalá, né? Então, somos... É, aí dá, porque você quando vai fazer uma coisa, você faz com força mesmo, você vai lá e faz, né? Quando eu decido, você decide, é por causa do seu ojuntó que dá essa força. Vamos fazer? Vamos. Aí depois, você já fez, você pode até pensar assim, ah, não vou querer isso mais não, já fiz, entendeu? Você já muda, né? Aí o Oxumaré volta, dá as coordenadas. Mas, assim, não tem nenhum orixá ruim, não é isso. São tipos nossos de transformação que no finalzinho vocês vão ver o que acontece, né? Porque os orixás têm muito a ver com o signo, gente, por incrível que pareça. Porque a astrologia, antigamente, era uma ciência exata. No Egito, então, era uma ciência exata. Não era hoje, assim, que perdeu uma parte do conhecimento, né? Mas, os orixás guardam muito, né? isso. O que acontece na astrologia? Você vai vivenciando todos os signos e você tem que dominar, o objetivo é dominar todos os seus pontos fracos. Todas aquelas fraquezas suas, quer dizer, você tem que fazer uma melhoria em todo o seu canteiro do seu jardim, tá certo? Tirar todas as ervas daninhas do seu jardim. Quando você chega nesse ponto que você passou por todos os signos que você fez isso, você entra no décimo terceiro signo que aí é você. Você é o próprio signo. Tá certo? Tá certo. Pra isso, você precisa de muitas vivências em cada um dos signos. Vivenciando aquele aspecto do fogo, aspecto da terra. Pra mim, tudo é seguro, tem que estar aqui de quatro patas no chão, né? Que é o caprino, né? que eu tenho que ter, né? O touro, eu tenho que ter segurança, e depois você, não, eu sou um aquário, as coisas podem ser light, eu posso não esquentar muito e tal, e deixar rolar, né? Você pode ser um peixe, por exemplo, cortar as coisas muito perfeitas, muito arrumadinhas, a vida é assim, não é pra lá nem pra cá, só existe essa vida aqui, eu tenho que, a vida é o que eu vejo, essa visão do peixe, mas você vai passar por tudo isso. Vai chegar um ponto que você vai fazer, seria, é como se você entrasse no signo da coruja, né? Que é, você vai ver 360 graus, você vai ver você, vai ver os outros, vai ver o mundo, vai ver o mundo dentro de você, o mundo lá fora, e você vai ter uma visão muito ampla de tudo, aí nesse momento, você é o mestre de você mesmo, então você é o 13º signo. É igual eu, eu sou de área, eu brigo muito comigo mesmo, não é o mesmo, eu sou comigo mesmo, não é uma coisa, é horrível. É o cachorro que morde no papo-rabo, né? É verdade, eu sou. Não deu um nó aqui na minha cabeça. Isso é normal, vamos desatar o nó, se não mexer nos neurônios. Pode falar. É, eu já fui filha de algum conheço. Seu o quê? Algum conheço. E isso me fizeram, essa sentença. e eu fui na cachoeira, diz-me assim. Então, que bicho que eu sou? Não. Porque quando eu quero uma coisa... Com certeza você é um bicho humano, que tem um espírito e uma alma aí dentro, tem um corpo animal, isso com certeza você é, e você está procurando entender toda essa equação da vida, de orixá, de energia, de signo, dos deuses que foram criados, o Deus que o homem criou, e o Deus que existe, o Criador que existe. Isso é normal, minha filha. Você tem que achar o núcleo disso tudo, né? Correr atrás dele. Correr atrás é melhor do que alguém correr atrás de você, né? Que pode ser a polícia. Muito bem. Eu não botei aqui, porque é muito extenso, a característica final que seria, assim, dos filhos de Ogum, né? Então, os filhos e as filhas de Ogum, vão, gente, terão, dependendo do, dessa classificação que nós fizemos aqui, e duas juntas, que quando você, muitas pessoas não falam, você é filho e tal, já vai falando o que você é. Mas eles esquecem, né? Que vai depender daquela classificação do seu orixá, que tem a ver com você, que se você é o original intermediário, esse aqui, vai depender disso e do ojuntor. Para isso, tem que ter julgado os busos. Para você, visto o seu orixá de cabeça e visto o seu ojuntor, o que vem em segundo plano. Porque aí, sim, mostra qual a influência do ojuntor, quer dizer, que ele está, à sua direita, influencia no que está na sua cabeça, até que ponto ele vai influenciar, ou vai para baixo ou para cima, né? Aquilo que eu falei, se for um Ogum com Oxum, Oxum vai atenuar tudo que Ogum é muito duro, ele vai amolecer um pouco mais, então vai dar um equilíbrio no orixá. Mas se for um Exu, por exemplo, um Xangô, vai endurecer mais ainda Ogum. Ele vai ficar mais duro ainda, a pessoa, aquela pessoa difícil de lidar com ela, a pessoa com um temperamento muito forte, às vezes excessivamente forte, né? E vai depender de onde ela está aqui. Se ele é uma pessoa de início de encarnações, portanto é mais original, né? Essa força que está aqui, é um começo, né? É o orixá criança que não tem grande desconhecimento, é uma coisa. Se é um orixá já com uma boa vivência dentro do filho, com uma boa vivência já, com uma série de encarnações, de vida, de experiência, vai ser um orixá por mais duro que ele seja lá em cima, que ele é mais maleável, é mais tranquilo. É o agressivo que passa a ser só corajoso. É o violento que é aquele cara destemido, né? Aquele cara que tem coragem de ir em qualquer lugar, enfrentar e tal. Mas não é agressivo. Está entendendo? É questão da energia que vai sutilizando e equilibrando. Isso tem a ver com a... Quando você vai equilibrando o seu corpo, que você tinha muitas doenças quando era mais jovem, você vai equilibrando, de uma certa forma, alimentação, forma de pensar, forma de agir, forma de cuidar do seu corpo, que o seu corpo vai harmonizando e tendo mais saúde, inclusive, né? E melhor energia. É quando você está aqui nessa força energizada, harmonizada do seu orixá. Deu para captar isso aí ou não? Está complicado. Se não for, pergunte, gente. Deu. Tem que compreender isso mesmo. Por que nós somos assim com esse orixá? Muito bem. Uma vez nós chegamos... Quem está com as horas aí? Três? Quanto? Está na hora. Uma vez nós chegamos aqui, gente, depois de muitas vidas e muitas vidas, com o orixá trocando na sua cabeça e tal, o que acontece? O trabalho que você fez, se você fez com você, vai refletir, então, todo nesse mundo do zodíaco e da linha dos orixás. Porque o objetivo de cada orixá é fazer um intercâmbio com cada um aqui na matéria é para auxiliar você a subir mais nessa escala aqui, para ajudar você aqui, sabe? Te dar apoio, te apoiar nisso aqui. Porque senão você vai ficar nessa zona cinzenta aqui, barrenta, marrom, o tempo todo. É que a grande parte da humanidade está desta forma. Nasce, renasce, volta, faz a mesma coisa, volta para cá, volta para lá. Isso é traduzido pelo seguinte, eu estava participando de um estudo do mundo espiritual há pouco tempo, aquelas pessoas que levanta, come, reproduz, deita e dorme. Levanta, reproduz, deita e dorme. A grande parte da humanidade está nesse nível, né? Levanta, come, reproduz, deita e dorme, né? Levanta, reproduz, deita, come e dorme. E o resto? E essa busca que nós temos da nossa espiritualização, do nosso crescimento e do despertar da consciência, que é o principal, cadê? Vai ficar aqui. Quando você perde o corpo nesta forma aqui da matéria, você fica nessa região aqui que está 80% das pessoas. Elas estão ainda preocupadas com o dinheiro que deixou aqui, né? Se a mulher que eles deixaram aqui, se ela casou de novo, ela estava intrigado lá, ela está preocupada com essas coisas pequenas, né? A mulher que está preocupada, ah, eu deixei um filho lá, o que aconteceu com ele? Isso não interessa mais. Você deixou seu filho aqui, você foi para outro mundo e encerrou essa parte. Você vai voltar noutra equação, noutra família, sei lá, ou noutro corpo, mas esquece isso, isso não te pertence mais. Não, tem gente que fica lá. Aquela coisa, vira obsessor aqui, né? Chega aqui e fica, né? O marido, a talha mulher, ah, você não pode casar não, você disse que me amava, só eu, então... Você gosta de casar, morar junto, isso é coisa da matéria, não é espiritual. Então, não interessa, você já é espírito, esquece, esquece. Passou, passou, passou. Passou, trocou de roupa, tomou banho, você já vai embora, né? É assim. Mas não, aí vira essa obsessão, é por isso que existe esse trabalho de ajudar essas situações, essa coisa. Por que a pessoa... Por que isso? De onde vem esse registro? Vem principalmente daquela ideia, da propriedade, né? Um é dono do outro, né? Como alguém pode ser dono de alguém? Aí se eu vou embora, não, continuo sendo dono, então a pessoa me pertence. Sabe essa ideia? É a mulher ou marido, é como se fosse um carro, uma casa, aqui nesse momento, né? Se fosse um objeto, uma geladeira, uma coisa assim. Não é um ser que caminha com você até um certo ponto. Dali pra frente, olha, te agradeço muito, foi imensamente proveitoso, encontraremos um dia na eternidade. Estou indo. assim que deve ser. Sem drama, sem dor, sem nada. Se vocês observarem o que a gente tem que fazer no mundo da matéria, é a mesma coisa. A vaca acabou de... o seu bezerrinho mamou, mamou, cresceu, começou a machucar ela, vai pastar. Não quer nem saber do você. Vai lá pro outro canto, eles somem no meio do pasto, nunca mais se encontram. pronto, a missão foi cumprida ali. Não, tem pessoas que acham que o filho tá com 50 anos, ela tem que cuidar a mãe, tem que cuidar o pai, tem que cuidar do filho, porque é o filhinho. eu tratei de muitas pessoas assim, mais até as mulheres, porque tem mais o sentimento, né, de ligação por causa da gestação aqui, e do cordão umbilical, tem mais o sentimento de gestação, de ligação, é meu, né, saiu dentro de mim. O filho lá, 40, 50 anos, e a mãe sofrendo, doente em casa, esperando o filho chegar da boate, senão ela não dorme. Tratei de muitas mulheres assim, lembraram-se. Não, ele foi, porque ele foi, aí se acontecer alguma coisa com ele, eu falava assim, quem é você para impedir qualquer coisa que vai acontecer com ele? Quem é você? Ninguém nesse mundo vai acontecer aquilo que ele escolheu para ele e para o caminho dele. Esqueça, se for bater o carro, se for perder a sua matéria, ele escolheu e você não impedirá isso, jamais, deixa de sofrer. Como disse o Dalai Lama, se um problema não tem solução, não se preocupe com ele, não tem solução. Se ele tem solução, também não se preocupe, porque ele vai ser solucionado. Fique quieto, tranquilo. Então é um terror você explicar a vez para uma mãe, que aquele filho que está lá, sabe, usando todas as suas escolhas do prazer e ela sofrendo com medo de uma possibilidade de acontecer alguma coisa com ele. O que isso vai gerar? Doenças e doenças no corpo físico. Mas se você colocar na cabeça de uma pessoa que está programada para aquilo, é a coisa mais difícil. É a inconsciência da matéria. A vaca, o boi, o cavalo, jamais eles fazem isso. Eles não se preocupam com o seu filho grande que está pastando na beira do buraco. Eles não se preocupam com isso, se ele vai cair, quebrar o pescoço. Eles não se preocupam. Com o novinho, sim, eles vão lá e tiram da chifrada, da cabeçada, tiram de lá. Mas está grande, tomou conta, assumiu, eles não se preocupam. Esta parte nossa é natureza, é animal, é bicho. Mas as pessoas, quando não têm ainda o conhecimento, deixa que o animal que está aqui, que pertence a isso aqui, que é muito semelhante ao que está pastando ali, assuma a sua vida, a matéria que manda. Grande parte desse mundo, as matérias é que mandam nas pessoas, não são elas, elas são escravas da matéria. A matéria que diz o que vai comer, que hora vai comer, a matéria que vai dizer para onde vai, se vai para a festa, se vai beber, ela que diz, não é o ser humano. Infelizmente, é assim. O que é nosso objetivo, gente? É chegar numa frequência de vibração, entendimento até aqui, de dizer assim para a sua matéria, eu mando, hoje você vai participar de um trabalho, de ajudar outros que precisam, eu determino, você vai porque eu quero. Como é que ele é chato, eu não quero, eu queria beber uma cerveja, sabe? Você vai. Posso até te dar uma cerveja outro dia, mas hoje você vai trabalhar porque eu quero. Você tem que ser o senhor da sua matéria, a senhora da sua matéria, senão você não vai a lugar nenhum, você vai continuar indo e voltando, indo e voltando naquela história do levanta, come, reproduz, deita e dorme, levanta, de novo. Como 80% da humanidade está assim, né? Poucas pessoas estão pensando no amanhã, sabe? No que eu, como será amanhã, né? Como eu estarei, né? Eu vou estar nessa minha situação de entendimento, o que eu quero melhorar para mim ser um ser cada vez mais completo aqui? Eu quero usar esse corpo aqui, mas eu quero usar com sabedoria. Eu não quero levantar uma única vez, um único dia e falar assim, eu feri tantos, machuquei outros tantos, né? Magoei outros tantos. Eu quero chegar num ponto de nunca acontecer isso, de eu olhar hoje eu passei o dia, não feri uma pessoa, não magoei ninguém. Eu fui uma ponte que passou de equilíbrio entre todos e não deixei ninguém machucado. Nós temos que chegar nesse ponto e esse é o nosso caminho. Alguma pergunta sobre os nossos orixás de hoje? É agora. Alguma vez o senhor falou que nós temos os dois orixás ou foi de desliz meu? Nós temos um? Os dois orixás. Ah, claro. A não ser que você tirasse os dois rins, se você ficasse, se você sobrevivesse sem nenhum rin, você ia perder nanã. Está entendendo? Olha bem que eu respondi para você. Por quê? Seus órgãos estão ligados aos doze orixás. Tanto é que na medicina chinesa existe os doze grandes canais de energia que te dá vida. Os chineses estão lá. Eu sou formado em medicina chinesa, eu conheço, tem livros e livros desse tamanho que falam. Os doze canais que se chamam o Zhang Fu, eles estão ligados, interligados no corpo e distribuem energia para o corpo inteiro e sem eles você não vive. Estão falando dos orixás. E eles alimentam cada órgão, o canal do pulmão, o canal do coração, o canal do estômago, dos intestinos grosso e delgado, o canal do rim, o canal do sexo e a circulação. Então assim, todos os órgãos têm um canal de energia poderoso. Talvez eles quisessem falar dos orixás e não ligaram o resto do conhecimento. E os orixás estão ligados aos seus órgãos. Então nós estamos com os doze aqui. Só que cada tempo da sua vida ou cada encarnação vai dominar um canal desse e você vai ser uma pessoa daquele tipo, dominada por esse canal. Se esse canal chama o Ogum, se é um canal que passa pelo fígado, você vai ser uma pessoa muito austera, muito assim, de luta, de desbravar caminho. Porque os filhos de Oxum, de Ogum, eu acabei, não terminei, eles são aqueles que abrem caminho para os outros. Se tiver dez pessoas aqui, tiver um de Ogum, fala assim, olha, temos que quebrar aquela cerca ali para nós passar. É Ogum que faz isso, é o filho de Ogum que vai lá e quebra para os outros passarem. Se tiver um projeto novo que ninguém conhece, é escolhido um filho de Ogum para abrir essa nova possibilidade para que todos venham. Depois outros darão continuidade, mas Ogum é que abre. Se tiver um perigo eminente, precisar de uma pessoa assim, muito corajosa para fazer alguma coisa em prol dos outros, será chamado um filho de Ogum. Ogum. Então Ogum é aquele que permite a possibilidade aos outros. Por isso que o fígado é tão importante no nosso corpo. Sem o sangue que ele distribui para todos os lugares, por isso que Ogum é muito comandante, ele é muito chefe, ele é muito general, que o fígado distribui o sangue para onde é preciso e ele comanda tudo isso. Está entendendo o trabalho de Ogum? não é mais importante do que os outros, estou falando do trabalho dele, depois eu vou falar da importância dos outros, que muitos, por exemplo, é regular Ogum, por exemplo, é resfriar o fígado porque, Ogum, você está muito quente, aí vem o Chum, vamos molhar um pouco esse fígado seu, vamos refrescar, calminhar o Gum, você está muito nervoso, aí vem o Chum, entendeu? Cada um deles tem uma função de equilíbrio no corpo, por isso que aquela terceira fase lá, a força harmonizada é quando todos os órgãos trabalham nenhum em excesso, todo o seu corpo é equilibrado, você tem mais saúde, o cérebro funciona perfeitamente em equilíbrio, então você começa a ter a grande sabedoria de onde vem a consciência, está entendendo? Tudo caminha para esse auge. E finalmente, quando você vivenciar toda a força dos doze canais, dos doze orixás, dos doze signos do Odíaco, você será o seu próprio orixá, não terá orixá na sua cabeça, você será o seu orixá, será seu mestre, isso ninguém falou, ninguém vai falar porque eu trouxe de lá, pergunto para vocês ver isso aí, você será o seu próprio orixá, ninguém conhece o dez terceiros signos, vocês nunca viram falar, eu só falei aqui depois que eu trouxe esse conhecimento, não foi? quem estava aqui, que há o dez terceiro signo que ninguém sabe, quando você vivencia tudo, tira a força de cada signo e tira aquilo que é negativo, que é pequeno, que é o ponto fraco, você se transforma, você é o próprio signo, você constrói o seu próprio destino, em outras palavras, você é o dono da sua vida, ninguém mais manda em você, ninguém mais determina, só você, isso é novo, vocês guardem isso para vocês e cheguem nesse ponto de vocês serem donos da vida de vocês, você fala assim, vou reencarnar em tal lugar, assim, 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 desta forma, você é o dono, você não tem alguém lá fora que diz assim, você tem que fazer isso, quando a gente te pede, a gente te pede como missionário, você pode fazer isso, aí você diz, sim, eu vou ajudar nessa questão, mas você pode dizer não também, não quero fazer isso, está entendendo onde nós temos que chegar? Na libertação que eu já falei para vocês, libertação pela consciência, libertação de tudo, você não tem que acertar a conta com ninguém, você já acertou tudo, você já, tudo compromisso que você tinha, você resolveu, então você é dono, dona de você, esse é o processo grandioso que os livros falam, de santificação, sabe, de atingir o nirvana, cada um, cada lugar da terra usa um termo desse, mas é isso, você tornar-se mestre de você, você ser o seu próprio mestre, você ser o dono da sua vida, as decisões são suas, só que nesse ponto você tem um tremendo, uma tremenda responsabilidade interna no sentido de quem tem mais, dá mais, quem tem pouco, dá pouco, quem tem mais é obrigado, como diz lá atrás, daquele que tudo tem será tirado, por quê? Para dar àqueles que não tem, então você tem que voltar e ajudar os que não atingiram esse ponto. Entendido? Muito bem, hoje eu trouxe Ogum para vocês, te apresentei Ogum e estão falando com o filho de Ogum, está certo? Tem um assentamento dele que eu cuido, eu conversei com ele várias vezes, assim, já falei mesmo, eu gosto muito, mas o senhor tem uma cara muito fechada, vamos conversar mais assim, que cada orixá, ele se apresenta para você e conversa com você de um jeito, se Oxum é doce, é manjá, é aquela bondade, aquela maravilha, Ogum, Xangô, então aquela coisa fechada, e Ogum tem essa característica, então, mas assim, é um orixá que eu gosto demais e tudo isso que eu estou fazendo aqui, sabe quem fez? Foi ele, ele que me trouxe até aqui, você tem que fazer de qualquer forma, você pode, mas eu não sei, me fala como que é, você estava com ele lá, ele já está na sua cabeça, você tem tudo, vai e começa, aí um dia eu falei assim, marquei em uma terça-feira, aí não comecei nada, aí encontrei com ele depois na noite seguinte, você já disse que ia fazer na terça, na quarta, na quinta, no sábado, que dia que você vai começar o trabalho, esse trabalho, então Ogum ele cobra, ele é cobrador, então se algum dia eu cobrar de vocês, não estranhe não, é Ogum que está aqui me atiçando, Ogum cobra, cobra postura, cobra melhoria, cobra que você tem que fazer o melhor de você, você não tem que fazer mais do que ninguém, mas o melhor de você, por isso que as pessoas de Ogum se cobram muito, sabe, de não errar, fazer o melhor sempre dela, sabe, o melhor vacilo, você mesmo se condena, puxa vida, isso aqui eu cochilei, então assim, porque a gente fica ligado, fica ligado, no que tem que fazer e no melhor que tem que fazer, tá bom? então até sábado que vem, muito obrigado. Obrigada.